E aí galera, estamos de volta com notícias do Cruzeiro, é, ainda falando do Cruzeiro galera. Depois de obter a liberação da Prefeitura de BH, o Cruzeiro definiu a data de reinício dos treinos para o grupo profissional. Os jogadores serão submetidos a testes para detectar a Covid-19 na segunda-feira, com resultados no dia seguinte. O retorno às atividades presenciais está marcado para quarta-feira, dia 20, na Toca da Raposa 2, com o grupo realizando as avaliações físicas após o período de férias e quarentena. O chefe do Departamento de Futebol Celeste, Carlos Ferreira, disse que o retorno dos jogadores será cercado de todos os cuidados e seguirá protocolo elaborado pelos médicos do clube. A Toca da Raposa 2 passará por um processo de higienização para receber o grupo profissional e a comissão técnica. Essa é a notícia do Cruzeiro galera, fique ligado aí porque a qualquer momento podemos voltar com mais informações para vocês. Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto